Olha só, galera, é o seguinte, eu tô aqui no começo do vídeo, tá? Pra te falar bem rapidinho que todos os dias eu estou fazendo sorteio de R$50,00 via Pix lá no meu Instagram, tá? Quase todos os dias tá rolando sorteio para os inscritos. Além disso, eu posto todos os dias aplicativo pra você ganhar dinheiro no cadastro lá nos meus stories, tá? Aplicativo que lança, eu já solto lá pra vocês. Então me segue no meu Instagram pra você participar e ganhar R$50,00 via Pix todos os dias. Esse daqui é o meu perfil, tá, galera? AndréRian07. Esse é o meu único perfil oficial com mais de 50 mil seguidores, tá? É o único, beleza? E aqui eu posto as regras dos sorteios aqui dentro dos stories todos os dias pra vocês, tá? E aí é só você seguir as regras e participar. Já segue lá pra você conseguir ganhar R$50,00 no Pix todos os dias. O link tá aqui na descrição. Olha só que loucura, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o melhor aplicativo pra você ganhar dinheiro nesse ano de 2023. Não é um aplicativo que você tem que realizar tarefas, mas é um aplicativo que você consegue ganhar de R$50,00 a R$300,00 por dia se você utilizar a estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo. E além disso, eu vou te mostrar um app bônus que tá dando dinheiro no cadastro só pra você criar sua conta. Então vem comigo. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. Antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. E ó, já me segue lá no meu Instagram e tem sorteio de R$50,00 via Pix todos os dias. Vamos lá então ver como que você vai entrar nesse aplicativo, vai baixar esse aplicativo no seu celular. Então vamos lá, o que você vai fazer aqui pessoal? Você vai estar assistindo aqui o meu vídeo, vai clicar no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você. Você clica no mais aqui e aí você vai entrar nesse primeiro link aqui pra você poder entrar aqui na plataforma. Tá? Lembrando, tem dois links aqui. Esse primeiro link aqui pessoal, é pra você conseguir ganhar de R$5,00 a R$10,00 por mês usando só o seu celular. Tem muita gente fazendo renda extra na internet usando só o celular, beleza? Ganhando de R$5,00 a R$10,00, tem muitos inscritos aqui utilizando. E eu preparei uma aula explicando como que você também pode ganhar de R$5,00 a R$10,00 usando só o seu celular. Então se você quiser, você clica aqui ó, quero desbloquear a ferramenta. Coloca seu e-mail e seu nome e aí depois ele já libera a aula pra você ó, tá vendo que tá com cadeado? E aí você assiste essa aula galera, uma aula de 10 minutinhos te explicando como que você vai usar uma ferramenta no seu celular pra você fazer renda extra e ganhar de R$5,00 a R$10,00 por mês. Tem muitos inscritos que utilizaram e estão utilizando essa estratégia e estão conseguindo fazer renda extra. Cara, eu tô muito feliz, olha que legal. Olha gente, consegui realizar mais um sonho usando a ferramenta do André. E eu só tenho a agradecer, né? Ainda sobra um pouquinho. Deixa eu ver se eu quiser ver. Ainda sobra um pouquinho e eu fiz esse time comigo em 3 dias e ficou... É uma experiência ótima, entendeu? O curso funciona, a ferramenta é maravilhosa e... Se joguem, se joguem que só vai ter sucesso. Eu tenho muito o que agradecer a ele. Ficando mais uma vez pra agradecer ao André por ter desenvolvido essa ferramenta maravilhosa que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida. Só esse mês eu fiz R$10.000,00. Só pra vocês terem uma noção. Com certeza, sem dúvidas, é a melhor ferramenta, o melhor método de todos. Só pra vocês terem uma noção. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023. Do dia 1º de janeiro pro dia 7, eu fiz a receita mais de R$3.000,00. Olha a média da receita. Em menos de uma semana, eu fiz mais de R$3.000,00. Oi André, tô passando aqui pra agradecer, né? Porque você me deu essa ferramenta e tá me ajudando bastante. Tô conseguindo pegar, ó, R$500,00 em menos de 24 horas. Tô muito feliz por conta disso. Muito obrigada mesmo, André. Gente, realmente funciona, funcionou comigo. Usem a ferramenta do André e aproveitem. Então se você quiser, clica no primeiro link pra você assistir essa aula gratuita, beleza? E aí depois você vai clicar aqui em link do app, vai vir aqui, ó, no seu navegador. E aqui vai liberar pra você. Você vai pro meu blog, lá no meu blog você coloca seu e-mail, ó. Desbloqueei com o e-mail, coloca seu e-mail e aí pronto. Já vai liberar o download desse aplicativo pra você poder se cadastrar e ganhar dinheiro. Agora que você já sabe baixar esse app no seu celular, entrar lá no meu blog e tudo mais, eu vou mostrar pra você na tela do meu computador. Vem comigo. Olha só, pessoal. Eu estou aqui utilizando pelo computador. Só que você vai entrar no seu celular da mesma forma, tá? Funciona da mesma forma, beleza? Esse aplicativo aqui, ó, que eu vou te mostrar, Ele é um aplicativo de freelancer, basicamente. É o site do 20 conto, tá? E a plataforma, né, você consegue utilizar tanto no celular quanto no computador. E como que você vai ganhar dinheiro? Sabe o que eu achei bem bacana? Eu falei, não, eu tenho que passar isso pros meus inscritos. É que você aqui, galera, você pode trabalhar. Então se você está desempregado, você pode ganhar uma grana. Tem gente ganhando 500 reais por dia só com isso daqui. E você não precisa ser especialista em nenhuma área. Olha que legal. O que você vai fazer? Você vai vir nesse site, né, você vai entrar lá no meu blog e vai cair nessa página. Aí, você vai entrar nessa seção aqui, ó, edição de vídeos, tá? Se você quiser, você também pode entrar na escrita e tradução, ó. Mas eu quero que você entre na edição de vídeos e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo aqui, na estratégia desse vídeo, tá? Aqui vai aparecer várias pessoas que estão realizando trabalhos e estão ganhando dinheiro com isso. Olha que legal. Basicamente, o que que acontece? Uma pessoa vem aqui, coloca o projeto dela e aí outras pessoas vêm aqui e compram o projeto dela sem essa pessoa divulgar, sem fazer nada. Mas por que, André? Eu não vou ter que divulgar o meu projeto pras pessoas comprarem? Eu não vou ter que vender? Não. Só de você criar a sua conta e colocar o seu projeto aqui, já vai aparecer pras pessoas, tá? Você vai conseguir fazer isso com o seu celular mesmo sem saber nada de edição. Tem uma categoria aqui. Olha o tanto que o pessoal tá ganhando, ó. Por exemplo, ó. Olha esse cara aqui, ó. Eu vou criar uma vinheta pro seu vídeo. 47 pessoas avaliaram. Nesse site aqui, nessa plataforma, só consegue avaliar quem compra, tá? Então, 47 pessoas compraram esse produto dele aqui por 20 reais. Então, ele ganhou... Vou fazer um cálculo aqui de padaria aqui no meu celular, ó. Vou pegar no meu celular aqui e vou fazer pra vocês, tá? Então, ele ganhou aqui, ó. 47 vezes 20. Ele ganhou 940 reais só com isso daqui, né? É quase um salário mínimo, ó. E tem... Olha esse outro aqui. Dois projetos, um projeto, tá? Então, o pessoal tá ganhando dinheiro. E tem um aqui específico que é o seguinte, ó. Eu vou legendar o seu vídeo. O cara ganhou 40 reais. Duas pessoas compraram e ganhou 40 reais. Eu vou legendar o seu vídeo. Isso daqui tá muito em alta, gente. Principalmente pra quem faz vídeo pro TikTok. Olha que legal. Eu vou editar só foto. Três pessoas compraram, né? Então, três ali... Três vezes 40, o cara ganhou ali 120 reais, ó. Tá? Eu vou criar sua vinheta, ó. Quatro pessoas. Olha que legal. Então, como que você faz isso, né? Como que eu posso ganhar dinheiro dessa forma? Por exemplo, esse daqui, ó. Eu vou editar sua foto. Beleza. Eu preciso ser um especialista em Photoshop, André? Não. Não precisa. Você pode fazer no seu celular. Tradução de legenda. Eu vou legendar, ó. Tá vendo? Por que eu legenda? Porque tem um aplicativo no celular, que eu vou mostrar agora pra vocês, que você vai conseguir legendar o vídeo no automático. Isso mesmo. Então, como que você vai fazer? Você vai entrar no site, vai criar sua conta, e aí você vai colocar aqui um projeto, certo? Colocou o projeto, o que vai acontecer? Alguém vai entrar em contato com você, porque o seu projeto vai ser lá, ó. Eu vou narrar... Eu vou colocar a legenda no seu vídeo. Então, beleza. A pessoa vai lá e vai pagar 20 reais pra você legendar o vídeo dela. Mas por que as pessoas vão pagar 20 reais, André? Porque é chato legendar, certo? É chato. A pessoa vai ter que ficar legendando palavra por palavra. Só que você não. Você vai usar esse app aqui, ó. Eu vou entrar na tela do meu celular. Então, ó. Estou no meu celular. Você vai entrar nesse app chamado CapCut. Ele é gratuito. Você vai instalar esse app aqui. E aí, o que acontece? Quando alguém comprar ali o seu serviço, aqui no 20 conto, a pessoa vai entrar em contato com você e vai te enviar o vídeo. Falar, ó, fulano de tal, é esse vídeo aqui que eu quero que você legende. O que você vai fazer? Olha que legal. Você vai clicar aqui em novo projeto e vai pegar na galeria o vídeo que a pessoa vai te enviar. Você vai baixar na galeria do seu celular. Eu vou, por exemplo, legendar esse meu vídeo aqui, ó. Que é o vídeo do início, né? Sem estar editado, ó. Tá vendo? Eu estou falando aqui no vídeo, ó. Não sei se vai dar para ouvir, ó. Tá vendo? Aí, aqui dentro desse app, tem uma opção automática, ó. Eu posso vir aqui, ó. Em áudio, locução e narrar se eu quiser. Mas não é esse meu foco, ó. Vou voltar aqui. Vou achar aqui para vocês aqui, ó. Cadê? A gente tem que clicar aqui em cima. Aqui, ó. Clicou em cima. Vamos achar aqui, galera. Vamos achar aqui. Legendas, legendas. Ó, então você vai clicar fora aqui do vídeo. Vai clicar aqui em texto. Clicou em texto? Vai clicar aqui, ó. Legendas automáticas, ó. Som original para deixar a voz do cara. E vai clicar em iniciar, ó. Ele vai começar a fazer uma legenda automática para você. E aí você só ajusta. Envia para o cara. O cara vai te dar 20 reais. Você consegue fazer isso muito rápido. Olha só. Olha isso, ó. Daí eu vou mudar um aqui, ó. Olha só, galera. Olha isso, ó. Ó. Edição em lote. Posso mudar aqui. Se tiver com o erroretor gráfico. Ou eu posso colocar ele maior, ó. Olha só, galera. Por exemplo, né. Certinho. Se tiver um erro ortográfico, alguma coisa, você corrige. Aí depois você clica na setinha aqui em cima. Ele vai exportar o vídeo. E aí você vai enviar ele via Drive, né. Ou aqui mesmo dentro do site do 20 Conto. E o cara vai te pagar 20 reais. Agora, outro aplicativo que está dando dinheiro no cadastro. Falei para vocês que vai dar um app bônus nesse vídeo, não falei? Esse app aqui, ó. Está dando 70 reais para você criar uma conta, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai criar uma conta. Vai ganhar 70 reais, ó. E eu já tenho 94 reais aqui. Inclusive, tem prova de pagamento. O app está super pagando, tá? Então você vai criar sua conta. Vai ganhar 70 reais. E além disso, você pode ganhar dinheiro todos os dias nele. Realizando tarefas. Beleza? Com esses aplicativos aqui, você vai fazer uma renda extra. Você não vai ganhar 5 mil reais ou 10 mil reais por mês. Todos os dias. Igual os inscritos aqui do meu canal estão ganhando. É o seguinte, eu fiz uma aula gratuita explicando como que você usa uma ferramenta no seu celular e você consegue ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Tem muitos inscritos que assistiram essa aula, aplicaram e estão tendo resultados. Olha que legal. Oi, André. Me chamo Sérgio. Eu vim falar aqui que sua ferramenta eu consegui me disponibilizar em menos de um mês. 8.668 reais. Aqui, ó. Na minha conta. E, gente, pode ir, André, que é certo, viu? O cara é show. Oi, André. Muito obrigada pela ferramenta que você me proporcionou. Tô muito feliz, tá? Realmente funciona. E vou mostrar pra vocês o resultado que eu fiz em menos de 24 horas. Tô muito feliz aqui. R$500,00. E vão lá. Tá usando a ferramenta do André. Realmente funciona. Aproveitem. Fala, André. Passando mais uma vez pra te agradecer imensamente pela ferramenta que você disponibilizou e me ensinou passo a passo. Se não fosse pela sua ferramenta, hoje em dia não ia estar faturando 3 salários mínimos. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.